Então aconteceu que no segundo milésimo vigésimo terceiro ano do governo do Deus, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade, em verdade vos digo, meus fiéis, e se dentre vós há algum Membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o Membronita que conhece os unites da própria ignorância, e que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O Membro Fiel Saudações, Membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eu vi esse assunto aqui, a lei de adoção, cara, que estranho. Primeira coisa que passou pela minha cabeça é os mormons roubando criancinha de outros casais e trazendo para fazer parte da Igreja. Não tem nem ideia, vamos pesquisar isso aqui. Tô no blog Diário História Sud. Eles já começam com uma escriturinha ali, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tenho nem ideia do que que eles vão falar, hein? Então eles começam contando que na época de Nauvoo, a Igreja, lá em 1840, então na década de 1840, eles começaram a organizar as ordenanças do templo. Então elas começaram devagarinho e tal, então ela começou a tomar um corpo maior, as ordenanças do templo. É, na verdade, tô bem curioso, cara, o que que a Igreja fazia no templo antes? Por exemplo, eles falaram que aqui eles começaram incluindo os selamentos, então eram feitos os selamentos, os casamentos celestiais, né? A gente já sabe, poligamia. Agora, investidura, será que tinha investidura no começo ali, 1830 até 1840? Que eu sei, a gente já falou no episódio anterior aí, Joseph Smith começou a se envolver com a maçonaria, e daí que ele trouxe os símbolos, os sinais, em boa parte das investiduras, quando ele fez parte da maçonaria. Foi 1842. Antes disso, o que será que eles faziam? Então, pelo que a gente tá vendo aqui, né, as ordenanças do templo estavam tomando um corpo maior, ou seja, eles iam inventando cada vez mais coisas pra poder fazer dentro do templo. Quando será que surgiu o batismo vicário? Bom, no blog aqui eles comentam que cada vez mais, então, com essas novas ideias, a Igreja Sud começou a ter um distanciamento maior do cristianismo tradicional. Se a gente der uma analisada, é o cristianismo original, tradicional, ele não tem muitas dessas ideias mórmons. Selamentos, ordenanças no templo, essa progressão eterna do ser humano, a origem de Deus, pluralidade de deuses, são várias ideias diferenciadas. Inclusive, com o selamento, essa estrutura familiar também, depois da morte, é diferenciada do cristianismo tradicional. Ah, então eles explicam aqui o que é essa lei de adoção. Então fala ali, o Joseph Smith pretendia estabelecer uma sociedade baseada em princípios divinos que englobassem cada aspecto da vida humana. No plano econômico, que é a lei da consagração e a ordem unida, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores. No plano político, com o estabelecimento do Conselho dos 50, que a gente também falou. E no plano social, com o estabelecimento de uma unidade familiar de grande proporção pelos princípios do casamento celestial, plural, e da lei de adoção. Interessantíssimo, Joseph envolvendo a religião dele nesse plano econômico, político e social. A adoção, como princípio doutrinário e a ordenança do templo, talvez seja um dos aspectos menos conhecidos dos membros da Igreja Sud contemporânea. Realmente, não tinha nem ouvido falar até então. Para a implementação desses princípios, Joseph Smith estabeleceu outras estruturas independentes da Igreja, que são o Conselho dos 50, que a gente já sabe, e o Quórum dos Ungidos. Esse eu não ouvi ainda. Olha só. Então, antes dessa lei de adoção estar disponível para os membros, ela teve uma versão beta disponibilizada só para um grupo de 30 membros, cerca de 30 membros da Igreja em Nauvú, que eles chamaram de o Quórum dos Ungidos. ou também um outro nome, Ordem Sagrada. Essas foram as primeiras pessoas a receberem investidura e o círculo de oração. Era tipo uma primeira versão, não tem muito a ver com o que a gente tem hoje. Está falando ali que até 1894, os membros eram ensinados e participavam dessa ordenança aí da lei de adoção, que basicamente, de acordo com a qual dois homens podiam ser selados como pai e filho dentro do novo e eterno convênio? Hum. Cara, digamos assim, eu sou selado aos meus pais. Ele está querendo falar sobre isso? Ou posso pegar qualquer amigo meu e falar, cara, eu te considero pacas e eu quero te selar comigo como pai e filho, como irmãos, sei lá. Ah, é. Olha aqui, ele está falando, os selamentos entre as gerações unindo pais e filhos não deveriam necessariamente seguir uma ordem genealógica ou biológica de uma família. Os membros da igreja basicamente podiam ser unidos, selados todo mundo junto, como se fosse uma grande família, tendo Joseph Smith como elo comum. Ah, Joseph é o paizão, é o pai Adão, e todo mundo vai se selando e se unindo. Tá, eu estou mais ou menos entendendo, seria tipo um apadrinhamento, é o padrinho da igreja católica, no caso da igreja Sud, de essa lei de adoção. Você escolhe uma pessoa que você considera pra caramba e se sela com ela. Ah, está falando que essa lei de adoção podia ser aplicada para pessoas que já morreram. Cara, será que eu podia pegar assim, cara, eu curto demais, Elvis Presley, eu vou me selar ele. Joseph tirou essa ideia de quando ele estava estudando sobre reinos principados e poderes nos mundos celestiais. então ele criou essa organização do grupo o Conselho dos 50, então ele foi selado aos membros desse Conselho dos 50. Uma outra coisa também, se, por exemplo, eu tenho um pai que não é membro da igreja, ou ele não é portador do sacerdócio, ou não é digno, ou sei lá, qualquer coisa, eu poderia ser selado a um outro homem, como pai e filho, e no final das contas todo mundo ia estar unido a um elo comum que seria o Joseph Smith. Joseph acreditava que essa lei da adoção ia preparar os alicerces de um governo patriarcal, teocrático, na Terra. Ele estava preparando o reino de Deus para ser estabelecido aqui na Terra, ele se considerava como um dos construtores, e ele queria coletar o restante do pessoal que ia ajudar a construir isso. Por exemplo, lá no ensinamento do profeta Joseph Smith, livrinho da igreja, página 357, quando o Joseph fala Acredito que sou um dos agentes no estabelecimento do reino visto por Daniel através da palavra do Senhor, e é a minha intenção estabelecer os alicerces que revolucionarão o mundo inteiro. Então, assim, se a gente, como membro da igreja, ler essa citação, pode ser que a gente pense que ele está falando do evangelho, o evangelho é a igreja que ele está estabelecendo, mas, se a gente for pensar como, ah, ele falou isso em 1830, mas não, essa citação ele falou lá em maio de 1844, perto da morte dele, e ele está falando como se fossem planos futuros, eu vou estabelecer um alicerce que vai revolucionar o mundo, e isso faz muito sentido com o contexto da igreja naquela época, ele estava criando esses grupos, né, Conselho de 50, Lei de Adoção, Aquele sermão do King Follett também, ele fala muito sobre a estrutura do mundo e Deus, então, lendo com um pouco mais de contexto, a gente consegue visualizar que ele não estava planejando morrer naquela altura do campeonato, quem fala também um pouco fez um estudo sobre isso é aquele B.H. Roberts, ele era presidente dos 70, se eu não me engano, lá no livro The Rise and Fall of Nauvoo, na página 180, ele fez um estudo sobre essa distinção entre a igreja e o reino de Deus, vamos ver o que que é que ele disse, é adequado ao leitor saber que Joseph Smith, quando falando estritamente, reconhecia uma distinção entre a igreja de Jesus Cristo e o reino de Deus, e não apenas uma distinção, mas uma separação entre elas e Joseph afetou a organização de um núcleo do reino acima referido, ou seja, a igreja de Jesus Cristo já estava sendo estabelecida, o que ele queria estabelecer é o reino de Deus e são duas coisas separadas, outra pessoa que também citou essa ideia da lei de adoção foi Brigham Young no Millennial Star volume 15 página 801 Há dois grandes princípios pelos quais os seres inteligentes têm o direito legítimo de governar e possuir domínio esses são por gerar filhos de seus próprios lombos ou por ganhar os corações de outros que voluntariamente desejam seu exercício justo de domínio estendido sobre eles tem um livro chamado The Rocky Mountain Saints escrito por Thomas B.H. Stenhouse em 1873 vamos ver lá na página 495 até 506 ele comenta um pouco sobre essa lei de adoção então ele fala olha Joseph Smith ele foi já na pré-existência escolhido para ser o governante dessa última dispensação então teve Adão, Noé, Abraão, Moisés Elias Jesus Cristo cada um com seu papelzinho seu lugarzinho na história Joseph cara Joseph foi escolhido para ser o cara da última dispensação ele vai coletar tudo que já foi feito pelos outros anteriormente e vai ser o cara que vai finalizar isso aí com chave de ouro olha uma parte aqui a declaração nenhum homem vem ao pai se não por mim era aplicada pelos apóstolos modernos a Joseph Smith e agora a Brigham Young ah, então quando ele escreveu esse livro era Brigham Young e se ele tivesse mil sucessores seria igualmente aplicável a todos eles ah, então tipo os profetas são o Jesus Cristo da sua época vai vendo vai vendo nessas informações representam a grandeza que eles consideravam Joseph Smith os profetas que hoje a igreja tenta disfarçar e colocar de volta em Jesus Cristo mas não foi sempre assim então ainda nesse livro ele explica olha essa adoção acontecia de forma vicária também você tem que chegar e pegar seus antepassados e fazer os selamentos é mais ou menos o que a gente faz hoje mas ele também comenta aqui pra Joseph se você não for selado a um pai não precisa teoricamente ser o seu pai pode ser qualquer outro homem que você escolher você vai estar colocando em risco a possibilidade da tua exaltação que quando a gente fala sobre exaltação é o mais alto grau no reino celestial e pra ir pra lá você tem que estar selado como uma família o que ele comenta também é um teor de status por exemplo pra mim seria melhor ser selado ao Russell M. Nelson do que é o meu presidente do quórum aquela ideia de que todos são iguais perante Deus meio que vira papinho furado quando você fala sou selado a tal pessoa foi por exemplo com essa ideia que o Orson Hyde fez uma representação do reino celestial como se fosse uma árvore genealógica na verdade o desenho parece o que? uma espinha de peixe tem um risco central e depois tem vários risquinhos nas laterais meio na diagonal subindo em cima tem uma coroinha então basicamente se você é selado em alguém você vai fazer parte de algum desses bracinhos da espinha que se conecta na parte central e chega lá no reino celestial não tem muita novidade nisso aqui não parece que não era bem assim você pode escolher o que você quiser está dizendo aqui como qualquer outra ordenança na igreja o princípio da revelação é usado nessa ordenança da adoção por exemplo eles vão escolher aonde você vai ser enxertado nessa grande árvore Brigham Young foi selado ao pai dele mesmo o pai o pai e o pai de Brigham Young foi selado a Joseph Smith então conectou o que não foi o caso por exemplo de John Taylor John Taylor tinha um pai membro da igreja portador do sacerdócio normal só que John Taylor foi selado a Parley P. Pratt cara se eu estou pegando a ideia aqui eu acho que isso só envolve homens seria tipo relacionado talvez ao sacerdócio olha eu diria que isso se assemelha muito a linhagem do sacerdócio que a gente tem hoje na igreja por exemplo eu vou receber geralmente do meu pai que vai receber do meu avô e tal mas se eles não forem da igreja eu posso escolher uma outra pessoa que eu gosto para receber o sacerdócio e depois eu vou estar conectado a alguém que vai estar conectado a alguém que no final das contas vai estar conectado a Joseph Smith não é a mesma coisa mas eu acho que segue a mesma ideia fala aqui que esse selamento que ele chamava de lei de adoção era a única coisa que ia existir na pós-mortalidade então na eternidade cara se assemelha muito ao selamento tradicional de hoje só que o selamento de hoje a gente sela pai com filho a família normal você não agrega pessoas que você gosta e também não tem Joseph como o papel central você vai se ligar até Adão Joseph vai ser só mais um nessa árvore imensa achei um parágrafo interessante na lei de adoção um homem adulto era inserido na família de outro homem adulto estabelecendo entre eles uma relação de pai e filho que deveria se prolongar pelas eternidades introduzida aparentemente em 1842 a um grupo chamado Corum dos Ungidos essa lei de adoção ainda iria marcar a experiência mormon de forma mais explícita isso impactou também naquelas companhias de carrinho de mão dos pioneiros para o oeste dos Estados Unidos quem retrata isso é o Wilford Woodruff no diário dele que foi organizado então está no volume 3 página 119 eu Wilford Woodruff organizei minha companhia familiar esta noite em minha casa constituída de 40 homens a maioria chefes de família aqueles que se uniram a mim entraram em um convênio com as mãos levantadas ao céu de manter todos os mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus e me apoiar em meu ofício este foi um dia importante na história da igreja em um aspecto o presidente Brigham Young reuniu-se com sua companhia ou organização familiar ou aqueles que foram adotados e os organizou em uma companhia da qual poderá crescer um povo que pode ser chamado a tribo de Brigham Young e eles entraram em um convênio com mãos levantadas ao céu com o presidente Brigham Young tem um carinha chamado Gordon Irving ele escreveu um documento chamado The Law of Adoption isso está no BYU Studies aqueles estudos da universidade que eles levantam todo ano então está no número 3 da primavera de 1974 eles comentam que Brigham Young ele estava ali liderando o pessoal eles tiveram a morte de Joseph ele começou a liderar os membros para irem para Winter Quarters e então começar essa travessia para o oeste e Brigham Young relata que os membros eles aceitavam essa doutrina do selamento que foi estabelecida ali em 1842 44 mas os membros não estavam bem familiarizados com as práticas dessas doutrinas de selamento da lei de adoção que não deu muito tempo né como é que funciona isso fora que o acesso para o templo também eu não sei como é que estava nessa época se eles estavam com algum tempo eu acho que eles terminaram o templo antes de saírem de Nauvoo para poder fazer algumas ordenanças com os membros antes de ir embora mas é isso que história é essa selamento lei de adoção os mortos também participam a gente vai fazer essas ordenanças com os mortos como é que funciona isso muita confusão né meus membronitas Joseph lá no ensinamento do profeta Joseph Smith na página 340 agora ele falou assim use um pouco de inteligência e sele todos o que puder e quando chegar ao céu diga ao pai que o que você sela na terra está selado no céu então eu passarei o portão do céu e reivindicarei o que eu selo e os que me seguem e seguem a mim e ao meu conselho é isso chegou no céu fala assim ou peraí fui selado a Joseph Smith olha ele lá ele chegar no portão e fala aí esse aqui é dos meus pode chegar talvez por isso que Brigham Young se referiu a Joseph como um deus já que basicamente ele é um salvador para esse povo selado a ele vamos ver o que Brigham Young falou então no Journal of Discurses 4 página 271 ah se vocês descobrirem quem Joseph era saberão tanto sobre Deus quanto precisam no presente pois ele disse eu sou um deus para este povo e falando mais especificamente sobre a obra vicária aquela afirmação eles sem nós não podem ser aperfeiçoados nem nós podemos sem nossos mortos ser aperfeiçoados tinha uma interpretação de que cara eles vão receber as ordenanças porque a gente vai fazer o trabalho então cara eles vão ser muito gratos a gente vai ser o salvador deles então basicamente nós somos o líder desse grupo todo que a gente ajudou a fazer uma ordenança vicária por exemplo bom a gente já comentou que em 1894 essa lei de adoção deixou de existir as ordenanças do templo tomaram uma nova face um novo rumo mas até essa data eu podia adicionar quem eu quisesse no meu grupo eu vou fazer uma coletânea de informações fazer o processo vicário por essas pessoas e automaticamente elas vão ser adotadas para o meu grupo depois de Brigham Young a gente teve John Taylor e depois de John Taylor a gente teve um Wilford Woodruff foi ele que teve que resolver essa questão da poligamia então criou o manifesto de 1890 determinando que então a igreja mormon ia parar com esse lance de poligamia e logo depois em 1894 também acabou com essa lei de adoção pois é por mais se a gente não tenha ouvido falar na igreja e isso foi uma coisa e ela teve o fim porque muitos dos membros não estavam muito contentes com essa lei da adoção não imagina meu pai tem lá os filhos dele e de repente eu escolho eu quero sei lá com aquele outro cara lá sei lá sei lá qual que seria a treta na época que os membros não estavam muito contentes mas eram fatos os membros não estavam muito contentes com essa ideia não então a igreja começou a diminuir deixou a critério dos presidentes dos templos ó vocês decidem como que vocês querem fazer então era meio uma bagunça essa lei da adoção surgiu meio que junto com a lei do casamento plural o selamento com várias mulheres então meio que morreram juntos que bonitinho 1890 acabou a poligamia 1894 acabou essa lei da adoção foi a partir daí que as ordenanças do templo tomaram uma cara mais parecida com o que a gente tem hoje na conferência de abril de 1894 Wilford Woodruff falou o dever que quero que todo homem que preside um templo veja realizado deste dia em diante e para sempre a não ser que o senhor todo poderoso ordene o contrário é que todo homem seja adotado a seu próprio pai mas ele manteve ainda um pouquinho dos resquícios do que era antes por exemplo ele falou queremos que todos os santos dos últimos dias trassem suas genealogias até onde puderem e sejam selados a seus pais e mães quando chegar ao fim deixe útil o homem ser selado a Joseph Smith que pertence a cabeça dessa dispensação tinha um critério sagrado essa questão de unir todos a Joseph Smith para a gente ver como a igreja de hoje o que a gente acredita hoje na igreja é tão tão modificado da igreja original que se nós fôssemos membros da igreja lá na época de Brigham Young e de Wilford Woodruff a gente ia ver como não tem muito a ver com o que a gente acredita hoje Deus mudou suas ordenanças suas doutrinas o Wilford Woodruff continuou ali dando mais umas instruções mas se alguém disser suponha que chegamos a um homem que seja talvez um assassino bem se ele é um assassino deixe-o de lado e conecte-se com o próximo homem depois dele acho que não é feito assim hoje é simplesmente feito a ordenança se a pessoa é merecedora ela vai receber aquela ordenança se ela não for aquela ordenança meio que foi inválida mas de qualquer forma vai ser feito pois é Wilford Woodruff fez uma revolução na igreja ele foi presidente de 1889 até 1898 pois é durante a presidência dele a igreja passou por muita mudança teve que alterar muita coisa do que a igreja era conhecida da época de Joseph Smith por questão de pressão do governo americano a igreja estava sendo extinguida ela ia deixar de existir fisicamente economicamente política social uma pressão para acabar com muitas das práticas ou estruturas da igreja então não foi só a poligamia tiveram que acabar com aquela ordem unida essa questão de coletar todo o dinheiro de todo mundo e redistribuir esse governo teocrático que Joseph estava querendo estabelecer então a poligamia essa lei de adoção embora essa lei de adoção também nem criava muito impacto na questão do governo dos Estados Unidos era a questão que esses caras meio que se selam como família beleza não incomoda acho que incomodava mais os membros do que o próprio governo mas por exemplo Wilford Woodruff antes quando era pregado a lei de adoção ele falou sobre aquele carinha o John D. Lee que foi penalizado pelo massacre daquele Mountain Middles quando que aconteceu o massacre só pra gente ter um pouquinho de noção 1857 olha lá era o último aninho de Brigham Young como o governador do estado o Wilford Woodruff falou pois é né esse cara ele nem quis citar o nome do John D. Lee ele só fala é esse cara o responsável aí por aquele massacre saia pedindo pra todo mundo ó seja adotado a mim seja adotado a mim vem pra minha família vem pro meu grupo mas né tome cuidado o que que ele falou aqueles que foram adotados aquele homem se forem com ele terão que ir aonde ele está ou seja né tipo pro inferno é engraçado que ele não quer citar o nome do cara no discurso e também não cita que o John D. Lee por exemplo tinha sido selado a Brigham Young o Wilford Woodruff também falou os homens estão em perigo às vezes ao serem adotados a outros até saberem quem eles são e o que farão tô dando só mais uma checada geral aqui na Wikipedia pra ver se me passou alguma informação despercebida eles explicam os problemas o que que causou o fim dessa prática é interessante é mais ou menos que eu imaginava a prática caiu em descrédito porque em parte alguns eram levados pelo ciúme e levados a um conflito entre pais e filhos com as atenções do pai adotivo em alguns outros casos causou uma disputa por status entre os filhos em potencial que buscavam a adoção por alguns membros do alto escalão fazendo com que alguns acumulassem um grande número de filhos adotivos ah, olha aqui também nessa colonização aí do estado de Utah nessas companhias de carrinho de mão as famílias vinham separadas de suas famílias biológicas porque elas eram adotadas por um outro grupo então eles iam viajar com o outro grupo e outra informação relevante também na década de 70 começaram alguns protestos homossexuais contra a igreja a liderança da igreja que deveria sei lá permitir ou deixar de ser um pecado e incluir os homossexuais dentro da igreja e eles citaram que deveriam restaurar a lei de adoção que permitia que casais do mesmo sexo fossem selados uns aos outros trazendo essa ideia de que como se a lei de adoção quando selava um homem a outro fosse como se fosse um casal mas na verdade isso foi um mito que realmente essa lei de adoção era mais para selar o sacerdócio como se fosse uma linhagem uma família não um selamento de casamento e então em 1985 esses membros revoltados com a posição da igreja de não incluir os homossexuais então eles criaram uma igreja chamada a igreja da restauração de Jesus Cristo que é mais comumente chamada de a igreja mormon gay então eles restauraram essa lei da adoção usando como justificativa teológica para casamento celestial homossexual é isso pessoal acho que não não tem mais informações relevantes que eu consiga coletar aqui na minha pesquisa tem tem bastante informação mas acho que nada muito relevante esse assunto também não é nada muito polêmico desconhecido sim e eu diria que entra em conflito pela questão de ter sido descontinuado porque envolve uma estrutura que teoricamente foi revelada por Deus então por que que Deus vai mudar a estrutura que ele determinou por pressão dos homens por exemplo acabou com a poligamia por pressão do governo acabou com a lei da adoção por pressão dos membros ensilmados para mim é só mais uma pequena coisa que confirma a ideia de que a igreja não é regida por uma revelação divina mas isso fica a critério de vocês fazerem e desenvolverem a análise e os pensamentos de vocês a gente vai ficando por aqui e até a próxima uma